E aí galerinha, hoje foi dia de um cagacinho, trabalhando aí no meio da sujeira aí, taquará, aí ó, voltando de ré aí cara, com a máquina ali, não dava de virar, ó, tem dois palcos lá de baixo ali, deixa eu mostrar aqui. Caí num buraco, ó, vendo que eu joguei o braço pra cima ali, por nada, não tombou por nada. Ela chegou de erguer pra virar, ó, joguei o braço pra lá, ela segurou. O rabuxa. Ainda bem que foi só o susto. Olha como é que ficou aí. Eu vou tirar ela daqui, depois eu vou fazer o, vou mostrar onde que é o buraco ali. Aí ó, no vídeo parece que não, mas é bem, ficou bem de lado. Eu vou parar aqui, depois eu continuo. Vou fazer o vídeo aí galera, tirando da máquina daqui. Olha como é que ela ficou, ó. Ela deu aquele soco, foi atrás assim. Quando eu tava vindo ver rápido que tem uma árvore atrás aqui, não dá de virar. Mas é um pouco, tem que vir bem pra... Aí eu vou ajudar. Ó, pra ter uma noção, pra ver se pega, ó. Aqui fica a esteira de cima, e lá ó, a esteira ó, debaixo, ó, o buraco lá. Só é metade, quase, do cabeçote ali. Vou tentar virá-la aqui agora, pra ter uma noção aqui ó. Vê? Ó. Ó. Tá virada, virada. Ó, aqui ficou a esteira de cima, e aqui, a esteira debaixo. E cagaço. Segue o jogo, né? Vamos lá, telhado. Tchau, tchau.